Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje nós vamos sair daqui de Lagos e vamos para outro destino E eu vou mostrar tudo para vocês Espero que vocês estejam gostando, tá bem? Até já! E a gente está fazendo o mesmo processo Esvaziando as águas sujas E vamos colocar a água limpinha Quer que segura, Marido? Vamos colocar a água limpinha O próximo lugar que a gente for parar já está tudo ok, né? Paramos aqui no supermercado para levarmos umas coisinhas Estava faltando já para a gente ir para o nosso próximo destino É isso, gente Agora estou vendo aqui uma carne também Para levar a carne, fazer um churrasquinho hoje É isso O próximo lugar E o próximo lugar Já chegamos ao nosso novo destino É aqui no parque em Portimão Em Alvor Só aqui na entrada para vocês verem um pouquinho Tem ali a piscina Cafézinho Já estacionamos Encontramos um lugarzinho bem bacana Privacidade O marido está ali Buscando a eletricidade A luz E aqui Não nem vai começar A montar aqui a mesa O lugarzinho bem gostou Aqui do lado tem os balneários Depois vou mostrar para vocês Do outro lado tem aquela churrasqueira Não dá para ver daqui Daqui a pouco eu mostro também O Gustavo foi ali nos balneários E é isso, está pertinho de tudo Estou aqui, gente Olha que vista linda Estou preparando o nosso almocinho Vou fazer um estrogonofe Coloquei ali um azeitinho Vou temperar aqui essa carninha agora Coloquei aqui uns temperinhos Vou fazer um estrogonofe Estrogonofe, um arrozinho, uma saladinha Batata palha Esse vai ser o nosso almoço de hoje Mas logo o marido vai fazer um churrasquinho também Mudei de opinião Em vez de fazer um estrogonofe Vou usar esse creme de cogumelos E vou fazer com milho Assim, está vendo? O roisinho já está ali também E vou fazer assim Almoçinho pronto Todo mundo aqui almoçando Está bom o almoço? Está Olha aí Agora vamos almoçar Oh, maravilha Vou aproveitar para mostrar para vocês Aqui é onde lava a louça Está vendo? Aqui também Tem um banquinho fofinho Uma florzinha Olha que lindo E aqui É onde eu lavo a roupa Naquele mesmo esquema de moeda Que eu sempre mostro para vocês Dá para lavar a mão também Ainda tem bastante Nossa caravana está ali Está vendo? O lugar é muito gostosinho Viemos aqui Todo mundo comendo um geladinho Calor danado, gente Estamos aqui no café O lugarzinho bem gostoso Viemos aqui no parquinho A alegria dele Faz, Miguel? Poxa Todo contente, gente Agora chegou o amiguinho Ele vai brincar É isso Agora vamos tratar de fazer o nosso O cafezinho Mesmo ali Fazer o nosso churrasquinho Deixa eu mostrar para vocês O marido temperou aqui Uma costelinha Para o jantar E também Temperou aqui Uma picanhazinha E eu vou fazer Uma batatonese Que é batata Cozida com ovo Cebola e maionese Para acompanhar Ele foi ligar a brasa Vou mostrar para vocês também E já está quase Quero dar um banhozinho no Miguel Daqui a pouco também Já são quase sete horas Está aqui Ele fazendo A brasa Já Está o marido? Como é que está isso aí? Está quase pronto Onde a pronteira secar Já tive a mostrar ao pessoal Que você já temperou a carne toda Foi fazer a brasa Olha aí, gente Daqui a pouco é só colocar a carninha Então A costelinha já está aqui, gente No grau Adoro essa costelinha A costelinha já está aqui E agora vamos jantar Todo mundo está aqui Não nem já vem Olha Saladinha De batata Com ovo, maionese Cebola Batatonese Churrasquinho do marido Não é, marido? Não é E é isso, gente Agora vamos jantar, então Chegamos aqui No centro de Alvoro Gente, muita gente Também Bem gostoso Está vendo? Vamos dar uma voltinha Quero ver se eu acho um imã daqui também Para a nossa coleção Está bem gostosinho, viu? Estamos aqui ainda Passeando Gente, mas a cada lugarzinho gostoso Nós passamos por uma parte ali agora Era só barzinho Só música ao vivo Eu nem filmei para vocês Por causa das músicas Por causa das músicas, sabe? Mas assim, ambientes muito gostosos Olha aqui Muito gostosinhos mesmo, sabe? Vale a pena Gostei muito Eu gosto muito, sabe? Da noite aqui no Algarve Eu acho espetacular O pessoal é muito animado, sabe? Mas vamos lembrar o Brasil Agora estamos indo aqui Mais Mais para o fundo Aqui, olha Esse é o que tem aqui Sempre muita gente Comidinha boa Passamos ali na lojinha Também compramos um brinquedinho Comilhão Tudo repleto Marido, o que é aquilo ali no fundo? É o mar? É o mar Isso aqui já está mais frio Ali no fundo é o mar, gente Já está ficando mais frio Eu senti mais frio Estou com roupa de frio Muito bacaninha Restaurantes repletos Vou conseguir mostrar o mar para vocês Está de noite, não dá para ver nada Olha isso aqui Toda azulzinha Não dá para fechar Mas muito fofo também Olha o mar aqui Só que não dá para ver Praia, né? Não dá para ver Acho que tem um barco ali também Deixa eu ver se eu consigo mostrar Está vendo? Dá para ver Um beijo muito grande Que Deus continue nos abençoando grandemente E até o próximo vídeo Tchau Tchau